Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala aí, glitteros e glitteras, eu sou o Hades, cá estamos com mais um vídeo e hoje a gente vai falar aqui dos melhores bugs e skips em speedruns Pra quem não sabe muito, isso skips significa pular, então tipo, são uns trechos de jogos ali que você faz um bug louco Que você pula grande parte do jogo e aqui eu selecionei os mais legais, os mais interessantes no mínimo pra mostrar aqui pra vocês Então vamos mostrar aqueles caras ali que bugavam o jogo total e simplesmente fazem recordes absurdos usando de proveito com esses bugs malucos aqui Então a gente começa o vídeo como sempre, likezão aqui pra ajudar nós e se inscreve aqui no canal e vamos falar dessas loucuras aqui na sessão da tarde, vambora para o vídeo Bem, a franquia Dead Red Scrolls é conhecida por ser jogos de RPGs bem massivos, cara, e tipo, não é algo muito simples de se zerar em apenas alguns minutos São jogos que um jogador casual, um jogador normal, leva no mínimo umas duas horas pra zerar isso sem fazer muita coisa que o jogo te propõe Mas Dead Red Scrolls tem algumas speedruns muito malucas e uma delas é a do Oblível, o quarto jogo da franquia Em que você consegue zerar ele em 3 minutos e 20 segundos Isso deve-se a uma série de bugs que o jogo permite e um skip muito do louco que a Bethesda não sei como deixou lá Primeiro, essa speedrun se prontifica em sair da parte do tutorial da forma mais fácil possível Que é você ficar num cantinho ali, recarregar o jogo e quando o jogo reiniciar, você apertando pra frente, o personagem simplesmente vai sair da tela E vai conseguir cruzar parte do mapa, isso juntando ali com você provocar os inimigos, fazer ele abrir portas que eles não abriam pra você O jogador consegue sair do tutorial bem rápido Mas ali na parte do Temple of One, tem uma porta que se você usar esse bug de você ir lá recarregar o jogo da save, load E você apertar pra frente, você conseguir ultrapassar ali a parede A Bethesda por algum raio de motivo deixou um objetozinho, que é tipo uma rachadura no chão Que teleporta você pro final do jogo, simplesmente assim Bem, eu não duvido muito da Bethesda depois que eu descobri que ela usa trens São NPCs com cabeça de trens, que é muito doido Isso daí, ela simplesmente deixa alguns objetos por causa do jogo ser tão grandes Eu acho que eles são meio gambiarrentos mesmo E aí tem esse daí, tipo um porão que teleporta você pro final do jogo E aí você simplesmente conversa com o NPC final que vai dar fim a quest principal Que parece o Dagon ali, o bichão no final E acabou o jogo, e assim é possível zerar o The Elder Scrolls em 3 minutos Simplesmente achando um objeto que teleporta pro final do jogo Que a Bethesda por algum raio de motivo deixou lá, atrás de uma porta Então assim consegue-se dar um pulo gigante por todas as quests do jogo Simplesmente atingindo a parte final em Oblivion Que é muito louco Bem, eu já falei de alguns bugs de Pokémon aqui E existem vários, principalmente os mais antigos O Red e o Blue Que dá pra terminar o jogo, sei lá, tipo em 5 minutos, em 0 segundos Tem, tem uns bugs desses malucos Mas também tem um skip muito legal no Pokémon Gold e Silver Que é o jogo que leva pra ser zerado nos modos sem bugs aí 3 horas e 13 minutos nas speedruns O recorde mundial é esse Mas, todavia, entretanto, é possível zerar o jogo em apenas 12 minutos e 49 segundos Mas é quase um ritual pra poder fazer isso Isso simplesmente porque você tem que seguir uma série de passos que vai bugar a memória do jogo Ou seja lá o que for Vai fazer alguma reação em cadeia aí Que vai permitir você chegar no final do jogo muito rápido E cara, isso leva uma série de frescurinhas mesmo Tipo, antes de você começar o jogo Você tem que colocar em New Game e voltar 4 vezes A esperar a música Tocar num loop ali de 2 ciclos E aí você ir lá no New Game de novo e mandar começar e voltar E aí sim você começa o jogo Você coloca lá um horário certo Coloca qualquer nome E começa Aí você tem que, tipo, avançar no jogo Capturar um Pokémon E fazer uma espécie de bug que se chama clonar os Pokémons Então você tem que ir lá e renomear esse bagulho Por um nome muito bizarrão Então fica muito louco E aí, isso tudo aí, né Em reação em cadeia Vai fazendo o jogo bugar E chega um momento que o jogo buga total mesmo Ele, tipo, reinicia E começa tudo bugado Você tem que andar com o seu personagem no meio de tudo bugado Que aí em um determinado momento ali Vai fazer ele teleportar simplesmente pro final E puxar ali as telas de crédito E simplesmente acabou o jogo, velho Tipo assim É basicamente um ritual maluco que você buga o jogo total Tipo, ele faz uma série de coisas Que faz o jogo chamar as telas de crédito ali Então, esse recorde aí De apenas 12 minutos aí Graças a esses passo a passo malucos aí É permitido conseguir fazer esse recorde E é um pulo e tanto, velho Tipo, você vai pra primeira cidade e pulou pro final Acabou, jovem É isso Temos aqui o Game Outlast É, e o jogo, ele meio que faz você cagar nas fraldas Cagar nas calças Pelo menos com esse bug aí Você caga 10% do que você deveria cagar Porque ele simplesmente pula pro final do jogo inteiro Sim, o jogo que é zerado ali Nas speedruns, sem bug Ele chega perto de 1 hora Tipo, 50 minutos Ele é reduzido pra 8 minutos e 13 segundos Antigamente você ia pela janela E ali você ficava de um modo Que você conseguia subir pela borda da janela E você contornava a construção pela borda Tipo, bugava tudo Você entrava dentro do mapa E assim você conseguia chegar no final Mas, por algum raio de motivos Descobriram Eu não sei se foi algum update Que simplesmente ali no começo do jogo Se você pular uma paredinha Tem um buraquinho ali Que permite você atravessar o mapa inteiro E chegar na área ali Quase final do jogo Então tipo, sério O personagem ele pula Ele cai num limbo E cai na parte final do jogo E aí você simplesmente tem que seguir Um pouquinho do final ali Pra conseguir terminar E o jogo se conclui aí Em apenas 8 minutos e 13 segundos É, antigamente tinha um bug Descobrindo um bug mais fácil ainda E deixou o jogo muito mais rápido de ser zerado E é sinistro isso aqui, velho Muito rápido mesmo Pra um jogo aí Que é até bem compridinho Bem, o antigo jogo aí Link's Awakening, velho Ele leva mais ou menos 43 minutos Pra você zerar Isso daí sem usar nenhum tipo de bug Outro detalhe curioso aqui É que num vídeo passado Eu falei que todo mundo Usa a versão japonesa do jogo E eu achei que é porque Era uns bugs exclusivos dessa versão Mas não Me falaram nos comentários Que esse bug aí É simplesmente porque Os caracteres japoneses Nas falas São mais rápidos de serem processados E é verdade Tipo, se vai falar a palavra amor Vai processar 4 letras E em japonês não É só um kanjizinho amor Então é muito mais curto Por causa disso Eles usam isso nas falas Pra poder ganhar mais tempo ainda Do que é sinistro Mas enfim Voltando pro bug aqui A gente tem o bug do Warp Que simplesmente Os mapas do Legend of Zelda Eles são Um mapa gigante Só que eles são meio que Conectados por trechos ali Aí você Encostando na tela Você vai pro outro trecho do mapa Mas se você fizer isso No tempo certo Tipo, na hora que você Encostar ali Pra ir pro outro trecho do mapa E você apertar select E voltar O link Ele vai dar uma bugada Tipo, ele vai pro outro Canto do mapa E aí Meio que Embora isso pareça confuso Se isso for feito No modo certo O cara consegue Simplesmente Passar por dentro De várias partes Do mapa E pular o jogo inteiro Pulando até o chefe Que se dane o chefe final Mano E você chega Lá no final das telas De crédito mesmo E acabou É sucesso E isso tudo aí É feito em apenas 1 minuto e 21 segundos Cara Que é Curiosamente legal Bem, no Castlevania Harmony of Dishonance Você pode usar O personagem Max E esse bug É exclusivo Desse personagem Se você fizer Tudo certinho Ali no tempo inicial E acertar A lâmpada O personagem Simplesmente é Ejetado pra fora Do mapa Tipo assim Você é jogado Pra fora do mapa E você vai passando Tudo por fora De uma forma Muito rápida Tudo bem O Harmony of Dishonance Não é um jogo Tão lento De se zerar Ele leva tipo 10, 20 minutos Nas speedruns Mais normais Mas com esse personagem Aqui Esse bug De pular o jogo Inteiro E ir apenas Pro chefe final Por fora do mapa Leva 29 segundos Para ser zerado O jogo Que é um recorde Muito rápido E é um glitch Tipo um skip Que pula o jogo inteiro Você simplesmente Tem que entrar no mapa E passar por fora dele Pra chegar no chefe final O que é Insanamente rápido E por último Aqui na lista Nós temos o Crash 2 Cara E no Crash 2 Na fase lá Na neve No Snow Go Existe uma espécie De bug Que eu não sei Como diabos Descobriram isso Que você tem que Ficar pulando na caixa Por um determinado Número de vezes E depois pular Nas focas E assim Terminando o mapa Você consegue Todos os cristais Do jogo E quem não conhece Muito o Crash Os cristais Simplesmente Você tem que coletar Passando por cada fase E quando você Coleta todos esses cristais Você pode finalmente Enfrentar o chefe É mais ou menos Essa estrutura do Crash Só que tipo assim Se você conseguiu Todos os cristais O que resta É você só lutar Com os chefes Então o jogo Se resume A uma boss battle De vários chefes E assim você consegue Terminar o Crash 2 E assim um jogo Que leva mais ou menos Uma hora Para ser zerado Nas speedruns Normais Sem bugs Leva apenas Aqui 11 minutos Que é muito rápido Quase 12 minutos Na real E aí O jogo Acaba E chega Os créditos 12 minutos Apenas É muito rápido Usando esse bug E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Para acompanhar sempre Esses vídeos Quando saírem Beleza Então eu fico por aqui Grande abraço Um beijo no popô E fui E aí E aí